Pois é, e você sempre acompanhando aqui o JAI 23 e também sempre ligadinho no canal 23, eu já antecipei, nós estaremos aqui trazendo uma cobertura ao vivo, com exclusividade, com comentários, com especialistas e convidados para levar a melhor informação na grande festa da democracia, dados oficiais. Só para você ter uma ideia de como foi e como vai ser, e claro, que a gente conta com a sua companhia, veja só. Eleições 2022, o futuro do país nas suas mãos. A festa da democracia continua. No primeiro turno, mais 195 mil francanos foram às urnas para a escolha de nossos deputados e senador. E agora, o momento decisivo para a escolha do presidente da república e governador do estado. Domingo, dia 30 de outubro, tem segundo turno. E claro, a cobertura integrada você acompanha com a melhor equipe. TV Franca, canal 23, a TV que mostra você. Portal de Franca, Onda FM 93,5 e Grupo Amo Franca, juntos mais uma vez para levar informação precisa, dinâmica e com credibilidade. Fique ligado na programação. Boletins ao vivo, voto a voto, dúvidas, orientações e a corrida aos cargos mais importantes do Brasil. É às 5 da tarde, a marcha da apuração e a divulgação dos resultados das urnas em tempo real. TV Franca, canal 23, a TV que mostra você. Já somos mais de 12 mil no canal do YouTube e da TV Franca. E se você ainda não faz parte, venha junto conosco, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho. Todo programa que começa ao vivo, você vai ver aí, ó, na palma da sua mão. Vem junto conosco, tanto no YouTube, como também no Facebook e tem o site tvfranca23.com.br. Claro, sempre com os melhores parceiros e não é à toa que a audiência é qualificada graças a você.